John Cedes, o moral de Monte Santo, país. Passei ano de luta sem ganhar Tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve, foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve morte Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, prende a carroça Ele fez de morte Se eu tô de motoca, tô de carro novo É porque o nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão foi de um cabo da enxada O sol primava forte Se os próprios amigos te viram as costas Eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? O Eliton K, o Eliton Crete Central das Batatas Meu parceiro da Catacombiana Erva é só das uvas John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Mas um dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei ano de luta sem ganhar Tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venho Esse moleque aí teve muita sorte Nunca trabalhou, o pai mantou E nunca teve morte Esse dinheiro é sorte Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão foi do cabo da enxada O sol primava forte Se os próprios amigos te viram as costas Eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Meu patrão Vandreilson Rodrigues De Januária Mina Me grava aí Tempo de gravação E é também de São Paulo Tá confiando Jerica Me canta Autobotipa Valentim Cedeu Em nome de Parque Maria Vieira Em nome de Parque Obrigado.